Tô aqui pra mandar um super abraço A um grande amiguinho que eu tenho Lá do Paraná, que é o Davi Luca Ô Davi Luca E aí, tudo bom? Você já tá cantando aí, tocando? Já aprendeu a cantar as músicas do Israel Rodolfo Tudo já? Obrigado, viu? Grande abraço pra vocês aí, um beijo Valeu